Deixa eu começar dessa vez? Nossa! Pode começar, já me cortou? Pode começar. Bom, estamos aqui, então, Newton, conta aí o que você tinha pra dizer, que eu tô muito ansioso pra saber. Eu peço perdão, pessoal. Você não vai nem apresentar o progresso? Você falou, deixa eu começar? Ah, então, estamos aqui no... Bem-vindos, esse é papo nas estrelas. E hoje nós iremos falar sobre as nossas expectativas pra segunda temporada de Star Trek Discovery. Newton, tinha um negócio pra dizer sobre o... Ele perdeu a linha, o ponto, já. É, conte, porque agora eu fiquei uma semana inteira, uma semana inteira pra saber o que você tinha pra falar. Agora eu tô muito ansioso, conta logo. Eu esqueci o que era. Vou até tomar uma água. Ó, então. Temporada acaba. Acaba da seguinte maneira. Enterprise chegou. Mas, mas... Mas não, mas... A Discovery tava indo pra Vulcano pra pegar o novo capitão da Discovery. Porque o Saru não é capitão, ninguém sabe por quê. Né? Eu sei, porque é uma vaca. Quem diabos é esse novo capitão? É um vulcano, espero. Você é legal, hein? Não, que vulcano. É Garth. Capitão Garth. Quem é o capitão Garth? Garth de Isar. Garfield. O cara que ficou louco. O capitão louco. O cara da Guerra de Axanar. O cara que gosta de lasanha. Ah, não, esse é o Garfield. Esse é o Garfield. Nossa, é? É, o cara que... O grande herói da Guerra de Axanar. Você não assistiu nada. O ídolo do Kirk. O cara é do... Que... Tava na... Episódio... Na Toses, na terceira temporada. Não, 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 não. Esqueci o nome do episódio. Que ele tava lá no manicômio, lá. Aham. Junto com a... O Gods... É... Rum Gods. Rum Gods Destroyer. Exato. Bom, muito bom, hein? Não tinha lembrado o nome. Então. Eles tão indo pegar o novo capitão da Discovery. Car... Eles tão indo pegar o Garth. E o Fac também. O Garth e o Fac. Mas, Junto, 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 Junto. É isso. Como é que você... Como é que é que... Não, não veio de lugar nenhum. Eu tirei... Tirei de mim. Ah, entendi. Eu bebi... Eu bebi muita cerveja. Entendi. E ao invés de sair um arroto, saiu essa ideia. Foi isso que aconteceu. Pô, Nilton. É assim que funciona. Ó. Saiu de mim. Consultores. O pessoal... O pessoal do Discovery nunca escutou a gente. Consultores. Levantem essa bola. Só. E cortem, porque eles não vão cortar, né? Não, mas olha... Porque... Gente, você não ouviu isso de nenhum lugar nenhum? Não. Eu tava vendo o episódio e falei... Cara, quem é esse capitão que eles vão pegar? Pô, eu pensei que você tivesse... Pensei que você tivesse lido em algum artigo. Peraí, peraí. Peraí, licença, licença. É legal que, tipo, se eu tivesse visto na internet, seria mais válido do que eu falando, porque se tá na internet é verdade. Newton, Newton, Newton. Porque eles poderiam ter cogitado isso. Sabe, agora tá na internet. Fala que você é meu. Agora tá na internet, porque a gente colocou esse vídeo na internet. Tá na internet, tá na internet. Agora é Canon. Canon da net. É canhão. Não é... Peraí. Então a gente foi o primeiro a colocar essa sementinha aí? É. Não, colocar sementinha não... Nasceu aqui. Nasceu em papo nas estrelas. Não nascer também não. Então, ó, vocês que têm o contato dos construtores... Dos construtores que vão... 6 graus de separação. O negócio? É. Manda essa sementinha aí pra eles, hein? Porque, gente, sério que a guerra acabou só porque a Leroy foi lá e deu uma carterada nas 24 casas Klingon? Leroy chegou e deu uma carterada violenta, falou, olha, posso explodir o planeta e todo mundo... Eu ia falar, ó, se alguém vira pra você e fala assim, ó, para de fazer isso aí que tem uma bomba no seu gurgel. Você para. Não, não. Quem quer explodir uma gurgel, mano? Só um doido varrido. Um Klingon, talvez. Não, mas o meu ponto é, talvez essa guerra Klingon não tenha acabado por aí. E se essa guerra não acabou, ela precisa acabar de verdade. E aí, tá aí a batalha de Axanar pra poder acabar com isso. A gente precisa de um capitão louco o suficiente pra fazer o impensável. Destruir Cronos, né? Destruir Cronos. E aí entra o Garfo. Essa é a minha teoria. É isso que eu espero que aconteça. Porque em vez de ele simplesmente me enfiar em um outro capitão... Esse aqui é o capitão... Surá. Joseph Pollock. Isso é o nome de Star Trek, hein? Joseph Pollock. José. Joseph Pollock, que nem primo... É tatatara neto do Pollock? Isso. Ele mesmo. Obrigado pela referência. E, enfim. Pegar um nome... Pegar um capitão aleatório. Que a gente nunca ouviu falar em enfiar no meio da segunda temporada. Sério. Capitão Ahab. Eu não acho que... Eu não acho que... Discovery seja Babylon 5 pra fazer isso aí funcionar. Capitão Malcom. Então... Eu acho que eles precisam ir atrás de um nome que a gente conheça. Um nome que... Tá, entendi. Que faz sentido, né, mano? Quem não assistiu a Toss, quem não sabe quem é o Garfo, ele vai ser só um capitão novo. Mas pra quem sabe vai funcionar. Uou, olha, tá aqui. Caralho, o Garfo chegou. Agora a gente vai poder ver como que o Garfo ficou louco. Como que o bicho perdeu a linha. Sabe? Tá aí uma história que eu queria ver. Já que... O protagonista de Discovery não é o capitão. E nunca será o capitão. Até a Michael assumir. Então a gente tem a possibilidade de... Como eles tentaram... Como eles tentaram, não. Como eles fizeram com o Lorca. Eles tem a possibilidade de colocar um outro capitão e destruir esse capitão. Destruir ao ponto dele ir pra um municômio. Eu ia comentar a respeito disso. Como é que eles vão fazer... Como é que eles vão liberar esse degrau pra Burnham subir. Agora você me explicou, cara. Puta, ia ser genial. Consultores. Seus bosta. Vamos lá, hein. CBS me chama de consultor. Eu dou um hospitaco louco. Ah, ó, ó. Chama nóis. Não, mas os meus hospitacos. Eu quero ficar famoso sem vocês, entendeu? Não, não. Você é muito... Acho bem possível. Só eu e ele, tá? Então, cara. Isso eu queria muito que acontecesse. Eu acho que seria muito acertado se eles pegassem um nome de algum capitão pré-estabelecido. Concordo totalmente. E ver o garfo seria uma coisa muito legal. O que mais a gente quer ver? Isso, assim, isso é uma teoria que eu tirei, assim, do nada. De lá. De lá. Mas o que a gente realmente tem possibilidade de ver? Tá, o que eu quero ver? Um capitão nada a ver. Isso é possibilidade. Um capitão aleatório é isso. A gente tá falando o que a gente quer ver, né? O que a gente quer e... Sessão 31 e MUD. Sessão 31 eu acho legal. Sessão 31 e MUD. Eu quero ver os... Os... Os X-Factor do... Do Star Trek. O X-Factor do Star Trek. É, eu quero ver o pessoal... A tropa alfa. Não, a tropa alfa não, é o X-Force. X-Force, desculpa. Não é que... Eu quero que os roteiristas escutem os consultores. Ah, que bonzinho que você é, Tico. Quero direções melhores. Direções melhores, sim. Tá. Eu não acho a Discovery mal dirigida num geral, mas eu não acho genialmente dirigida. Não, ué. E eu acho que Star Trek merece episódios genialmente dirigidos. Tá. Se ele tivesse uma história legal, já era um bom começo. Cria mais desenvolvimento de personagem. Sim, uma história legal já era um bom. Eu quero conhecer a tripulação da ponte. Eu quero saber quem são aqueles personagens. Você quer conhecer a Borg, né? Eu quero... Não, a Deathmere a gente sabe o nome, pelo menos. E os outros que a gente não sabe nem o nome, cara. Não precisa. Tem um monte de personagem que a gente não sabe o nome, porque, tipo... Não precisa. Apareceu o Enterprise agora. É. Né? Olha, indo em contrapartida do que eu falei no final da temporada, né? No nosso episódio de final de temporada. Três meses atrás, lembro. É. Eu não... Eu não... Eu não quero ver Enterprise. Porque se eles trouxerem a Enterprise pro brinquedo, sabe? Virou a Enterprise. Virou a história da Enterprise. Eu quero ver a história do Pipe. Eu quero ver o Spock servindo outro capitão. Exatamente. Eu quero ver o Spock sorrindo. Se a Enterprise chegar, não vai ter... Não vai ter descobrimento. Não vai ter descobrimento. Vai ter um bebê. Então, colocar a Enterprise, eu acho um problema. Não quero. E eu... Por outro lado, se eles tiverem usado a Enterprise só pra fazer um gancho pra segunda temporada e nunca mais tocar no assunto Enterprise, é uma escolha péssima. Nossa, horrível. Né? Então, é muito difícil. Explodir a Enterprise, obviamente, eles não podem. Não pode. Por que não? É, ok. Discovery pode tudo. De repente aparece a Enterprise Mirror e eles... Discovery pode tudo e todo mundo aplaude. Então, explode a Enterprise logo. Melhor... Uma pergunta. Será que eles estão no universo deles mesmo? Ok. O Tico ainda mantém essa teoria de que existe um terceiro universo, quarto universo paralelo. Bom, eu quero ver mais universos. Afinal de contas, eles invocaram o nome multiverso, né? Eles invocaram a expressão multiverso. Então... Eu quero mais universos, eu quero eles mais perdidos. Eu quero eles indo pra todos os lugares. Perdidos aonde? É outra série. Eu ia perguntando perdidos aonde? Em outros universos. Nas estrelas. Star Lost, tipo, Star Lost. Isso, é outra série. Isso, isso, isso. Agora, Lerel e Valk e Tyler saíram da Discovery. É, o que vai dar isso aí, hein? Eles vão aparecer todo episódio? Tipo, vai... Todo episódio vai ter a cena lá em... Em Cronos, eles fazendo coisas e... Isso vai acontecer, será? Dando carteirada, né? Ó! Dando carteirada, hein? Não, as 24 casas se juntaram. Ó, que explosivo! Aí todo mundo fica quietinho. Porque, assim, eu gosto muito da Lerel. Eu acho uma personagem muito boa, muito divertida de assistir. É um pouco mal aproveitada durante uma boa parte da primeira temporada, mas é uma personagem muito ótima, muito boa, assim. Que tem um potencial enorme. E agora ela foi lá e botou a banca ali pra galera e, meu, eu que sou a líder de vocês aqui agora, né? Eu vou... Eu sou a pessoa que vou unificar as 24 casas Klingon. E é o personagem menos hipócrita desse seriado, cara. E eu quero ver essa história. Mas se ela não está a bordo da Discovery, então significa que de tempos em tempos a gente tem que pular lá em Cronos. Pra ver o que tá acontecendo lá. O que eu acho legal. Porque eu gostava quando isso acontecia no comecinho do episódio. Sim, não acho ruim, não. Você tinha a visão dos Klingons, né? Aí depois você tinha a visão da Federação, aí você voltava e tinha a visão dos Klingons. Isso eu acho ruim, não. Eu sempre gostei muito do Discovery. Eu gostaria de ver isso também. Gostaria de ver muito Leréu. Bastante. É, não sei porquê. Bastante Leréu. Mamilos Klingon. Ah, lá. Não, é... Não, é sério. A Klingon é bonitona. Eu gosto da Leréu. Mas, enfim. Eu queria muito ver a Leréu e queria muito ver o Tyler se assumir Klingon. Porque, afinal de contas, ele é os dois, né? Ele tem a memória dos dois, ele tem os... Meio que o Vock foi expurgado ali, né? Mas a gente não sabe até que ponto ele foi adormecido ou ele foi realmente expurgado pra sempre de dentro do Tyler, né? Ele foi adormecido, certeza. Então... Eu ainda acho que o Vock, ele é muito Leréu. Klingon, eu digo... É... O termo técnico é porra louca. Porra louca. Ele é muito porra louca ainda. Então, eu acho que se largar ele como... Ele como Vock mesmo, ele vai descer o cacete em tudo, vai quebrar tudo. Se tiver que morrer, ele vai morrer. Então, não. Eu ainda que... Ele tem que estar um pouco mais domado aí pra ele começar a ir surgindo. Eu não sei. Eu acho o Vock, ele bem estrategista, bem... Ah, bem estrategista. A última vez que ele apareceu, ele falou que ia destruir tudo, que não queria saber, que ia roubar... Mas ele viu ele mesmo sendo... Ele atacou numa espécie de conclave. Falou, dane-se que tem vulcanos ali. Ele viu ele mesmo fazendo o oposto do que ele acredita, né? Aí acho que ele surtou. Não, eu acho que... Pode até ser, mas depois disso... Foi um momento de descontrole total. Mas é isso que eu tô te falando. Eu não quero ver esse... Tá bom, então deixa eu mudar. Eu não quero ver o Vock descontrolado. Sabe o que eu acho que não vai acontecer? Eu acho que realmente o Vock tá adormecido ali. A Lerel adormeceu o Vock novamente. E agora, a Lerel precisa de uma carta muito forte pra manter ali o blefe que ela mandou pra galera, né? Puts, tá ok. Então ela pode acordar o Vock e falar, esse aqui é o discípulo de Tucuvma, sabe? Ele é o cara. E aí o Vock aparece ao lado da Lerel. O Vock como o Klingon, não como o humano, né? O Vock como o Vock. Não, eu acho o Vock como humano, eu acho. Puta, vai dar uma zoeira isso aí. Eu acho que ele não precisa passar por outra cirurgia plástica. Não, não precisa. Bota o para-choque de novo, bota umas rodas cromadas. Bota o para-choque e manda bala. E manda bala no Vock. Não, eu acho que não precisa. Até porque... Até porque eu ainda gostaria de ver a história do Vock, o Klingon albino, se unificar com a história do Deep Space Nine, que os Klingons se juntam pra caçar esse Klingon albino que era um traidor da causa e tal. Será que não existe um outro? Porque do jeito que o Discovery é... Não, pode ser outro Klingon albino. Eu aceito que seja outro. O Vock talvez não seja o único Klingon albino, mas... É, vai que vitíligo não é tão raro assim. Não é tão raro. Olha aqui, eu tenho... Eu sou um Klingon, meu Deus! E ele é um sleep engine. Se essas histórias forem se juntar de alguma maneira, seria legal o Tyler se assumir como Klingon, ele retoma o espaço dele dentro dessa sociedade Klingon, ele vira um líder e em algum ponto essas outras casas, que vai ser a casa do Kor, esqueci o outro... O primeiro Klingon que aparece... Kellish? Não, o primeiro Klingon. Primeiro... Ah, o... Que é o John Collicus que faz o Klingon. Sim, sim, putz. É o... John. Não, é o Kor. Ele é o Kor. Ele é o Kor. É, aí tem, enfim... Em algum ponto essas casas se voltam contra ele, sabe? E aí ele vira um Klingon fugitivo. Ele não é mais um humano, porque ele deixou a federação, mas ele não é mais um Klingon, porque os Klingons não aceitaram. Então eu acho que existe uma possibilidade muito boa ali de eles amarrarem essas duas histórias. Tem um potencial muito bom e muito grande para ser uma ótima história, né? Se eles conseguiriam desenvolver muito bem isso... E eu acho que ele é uma peça importante para a Lerel manter o controle das 24 casas Klingon. É ter o Voca ali do lado, porque ele era o cara do Tukulvma. Concordo totalmente. Eu concordo em partes. Por quê? Porque constitui... Discordo de você que concorda totalmente. E concordo ele em partes. Só para eu fuder ainda mais a discussão. Por quê? Mas... Toca. Eu acho que o Voca... O pessoal deixa muito claro para ela, inclusive o Tyler fala para ela que... Olha, você... O Voca seguiu o Tukulvma, né? Você está seguindo o Voca. Está na hora de você sair das sombras dele e se transformar na líder que você não queria ser... Que você achou que você não precisaria ser porque estava antes o Tukulvma e depois o Voca. Agora não tem nenhum dos dois, filha. Legal. Legal isso que você falou, porque... É você. Porque até no episódio... Em episódios anteriores, antes dele fazer a cirurgia, né? É... Até ela mesmo falou... Eu não quero ser líder porque enquanto você é líder eu posso fazer as coisas por debaixo dos panos. Sim. Exatamente. Agora ela é o líder. A barra está quente. A barra está aparecendo, né? A batata quente está na tua mão, filha. Agora... Será que vai ser o Voca que vai estar por debaixo dos panos ali? O Voca fica nas sombras, talvez. Exato. Olha, isso eu não tinha pensado. Parabéns, Tukulvma. Mim, mim. Ou, de novo, ela para poder controlar tudo, ela precisa estar nas sombras. Então ela joga o Voca na frente de novo. E o Voca fica lá como testa de ferro. Porra. Testa de ferro. E ele fica como o frontman ali do negócio. E ela pode fazer as coisas que precisam ser feitas e que não podem ser feitas. Joga ele no mid lane, bota ele no top lane e manda ele de tanque. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Essa relação Lerel, Voca e Tyler. Mas não quero que o Tyler volte, pelo menos não na segunda temporada, volte para o Discovery. Não, eu quero que ele fique nesse ambiente Klingon. Que ele se reencontre como Klingon, talvez. Ou porque ele se faça as pazes com a parte Klingon dele, né? É, sim. É, que ele se reencontre como Klingon. Porque ele é Klingon também. Ele pode não ser mais só Klingon, mas ele ainda é Klingon. Uma coisa que eu acho... É um Klingon muito bonito. E aí talvez... Uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena também explorar isso. É a interferência dele com o Klingon com as influências da federação, da vivência dele com o Mancos, né? Será que isso agregou isso? Ele pode trazer... Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Isso é bacana. Ele... Eu já entendi. Porque ele não é só Klingon mais. Ele pode se transformar num tutor para Lerel, para saber unificar as 24 casas. Sim. Olha, a federação pensa que todo mundo é igual, isso e... Aquelas coisas bonitas e utópicas. E ensina para ela, para ela virar para os outros Klingon. Não, vocês... Aí... Cara, gosto disso, hein? Ela vira... Ele vira uma espécie de primeiro-ministro dela. Sabe? Sim. Seria bem legal. Aí viraria algo interessante de se ver. Enfim, mas de um jeito ou de outro, ele no universo Klingon. Ele longe da Discovery. Sim. Ele não... Por mim, ele não pisa mais lá na Discovery. Eu acho que ele poderia voltar para a Discovery no... Ah, ok. Queremos juntar com a história de Deep Space Nine, desse Klingon desgarrado, desse Klingon perseguido, né? E aí ele começa a ser perseguido lá na terceira temporada, né? Ele começa a ser perseguido e ele tem que fugir desse universo Klingon. Ele ainda tem o corpo humano. Ele pode voltar para a federação. A Michael vai receber de braço aberto. Diz que, ô, meu amorzinho perdido e tal, não sei o quê. Vamos dar uma. E ele consegue se esconder dentro da federação durante um bom tempo. E depois ele some de novo pelo mundo. Eu concordo também. Acho isso uma ótima ideia. Para a terceira temporada, hein? Quarta, quinta, sei lá. Quarta, quinta, é. Aí você começa... Da Jorjô aparece na sexta. Bom, Jorjô. Jorjô eu acho que vai aparecer... Ah, com certeza. Eu quero, hein? Eu quero ver ela. Ela deu uma... Sua de pica na Leréu. Que Deus do céu. Mas eu acho que ela não vai aparecer mais com tanta frequência como ela apareceu agora no final da primeira temporada. É. Eu acho que é capaz dela aparecer um episódio na segunda temporada. Sabe? Vai ter o episódio da Jorjô. Ela vem, toca o terror. Ela estava procurando o Lorca. Ela se perguntou do Lorca aqui. O que o Lorca Prime estava fazendo? Ah, então. Não. Tanto que ela acha o armamento lá para explodir o planeta, né? Então, assim, ela já disse que nem tudo é ruim nesse universo aqui, né? Tem... Não, mas isso é do Lorca... Do Lorca Espelho, que ele botou na Desculpa. Eu digo o Lorca Prime. Talvez ela... Não, não estou dizendo que eu quero ver o Lorca Prime. Não, eu não quero ver o Lorca Prime. Tá. Nossa, será que eles vão pegar o Lorca Prime no... No... Puta, Ticov, por que você foi falar agora? Olha aí, olha. Eles já discutaram. Aí, ferrou. Cacete, Ticov. Outra coisa que a gente está esquecendo. Tchau, Garf, Oi, Lorca 2. Nossa. Ticov. Olha aí o que vocês fizeram. É embora. Duas coisas, duas coisas. Agora que vocês estão falando do Lorca, ele caiu na rede de desilial, né? Então, isso pode causar alguma coisa. É. Ah, deu um esporo... Deu uma catota verde na... Exatamente. Isso é a outra coisa que eu ia falar. Catota verde. O que será que foi aquele negócio verde que caiu aí? Catota. Catota. Nunca caiu. Então, eu ouvi um pessoal falando na internet que é o... O doutor Colbert lá que encontrou um caminho para se aproximar do... Desse lado do espelho, né? Que o Stamets está. Entendi. Vamos... Vai fazer o Stamets virar hétero, é isso? Eu não ia falar isso, porque é muito feio, tá? Muito repenível. Ele que escolhe, tá? Não, não. Mas, assim, eles dizem que o Stamets, em algum ponto da série, ele fala que os fungos, eles são a coisa mais... Os fungos, é. Que é mais próximo de trazer mor... De transitar entre morte e vida, né? Que eles transformam facilmente coisas mortas em vida novamente. Um fungo faz isso com facilidade. Lembra dos que brotaram no seu tênis? Aham. Ou aquele... Sabe aquele ruffles que caiu debaixo da cama e você vai ver que tem um cogumelo, então? É assim que acontece. Cresceu um portobelo. O shi que caiu lá debaixo, então. Cogumelo. Um shiitake não. Cresceu um portobelo. Talvez seja um... Não tô dizendo que aquele... Aquela catota seja o doutor Colbert, mas... Que seja uma referência de que, tipo, ok, ele ainda está... Entre nós. Não, não entre nós, mas ele ainda está alcançável pelo Stamets, sabe? O Stamets conseguiria entrar na rede micelial e puxar o cara de volta de alguma maneira. Nossa, ok. Isso é pesado. Se, por exemplo, ela conseguir se comunicar com ele por ela. Não. Ou então o Stamets tem que entrar sempre na rede micelial pra encontrar o doutor Colbert lá dentro. Ele não tem mais uma... Um corpo físico, mas ele está dentro da rede micelial. Então ele tem um lugar deles ali dentro, sabe? Que ele consegue ir e encontrar com ele e falar com ele, se relacionar com ele. E depois ele sai, vem aqui e vive a vida dele na Discovery. E depois quando ele... À noite ele entra na rede micelial e fica lá com o marido ali. Mas você lembra que quando ele estava na rede micelial, que ele estava em coma, ele estava... Mas você está morto. Eu estou morto. Mas agora eu vou ter que ir adiante. Então talvez esse adiante seja bem longe. Entende? Eu não sei. Eu não sei se eu gosto dessa bisnaguice aí, dessa enrolação. É muito... Eu não posso dizer que eu gostaria muito de ver o doutor Colbert de novo, porque ele não foi um personagem tão bem desenvolvido. Ele já é Wilker, negro. A gente meio que conhece o doutor Colbert sempre sob a visão do Stamets. A gente nunca vê... A gente viu pouquíssimas cenas do doutor Colbert fazendo coisas sozinho. Ele... Cena dele. A gente viu poucas. Então a gente não conhece muito o personagem. A gente não viu nada, né, cara? Então não é um personagem que eu tenho como me apegar muito, porque não me foi dada história para eu me apegar com ele. É, cara. Eu sei que é um personagem que... Um outro personagem que é um personagem interessante gosta muito. E que talvez exista um arco de personagem interessante ali. E que eu gostaria de assistir. Mas eu não posso dizer que eu sinto falta do personagem, porque a gente não tem como sentir falta de uma coisa que apareceu tão pouco, né? De um personagem que apareceu tão pouco. É isso aí. Enfim, nosso tempo está acabando. E a gente volta. A gente não sabe qual será o nosso próximo episódio, mas nós voltaremos. Semana que vem. Obrigado, gente. E até a próxima. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.